E aí galera, eu sou o André e hoje eu vou ensinar a vocês como criar, no caso aqui, editar um logo profissional. Bom, o arquivo é esse aqui que eu vou estar disponibilizando aí embaixo na descrição, em PSD, e aqui o Photoshop é aberto aqui para a gente começar a editar. Open, aqui ó, Clean Professional Logo. Vai estar esse logo aqui. Aí como você vai querer provavelmente editar, clica aqui, The Last Layer Mask. Vem na ferramenta de texto, clica aqui em Horizon Type Mask Tall. Seleciona tudo, escreve o que você quiser. Ok, clica aqui nesse negócio aqui, arrasta e prontinho gente, você tem um logo profissional em perfeito estado. Você vem aqui, Save As, coloca o nome que você quiser. Salve em JPEG. Salvar. Qualidade máxima. Ok, é isso aí gente. E depois eu vou estar mais com uma vídeo aula para vocês. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?